Será que é necessário cautela com os dividendos da Taesa? Vamos ver o que o Thiago tem a falar sobre isso, sobre a Taesa e outras ações de energia e depois eu vou complementar aqui com o que eu acho. Acompanho um pouquinho mais de perto e obviamente que cada segmento tem a sua própria dinâmica e cada empresa está num estágio de investimento diferente. Mas eu acho que tem muita empresa que está encerrando um ciclo de investimento. A Alupar é uma delas, a energia do Brasil é uma delas. A Equatorial está entrando num ciclo de investimento, fez muitos M&A, deve fazer um follow-on para equilibrar a estrutura de capital. Então, eu acho que é muito caso a caso, não dá para falar que o setor vai pagar dividendos, porque, por exemplo, uma Equatorial, acho que a tendência é pagar menos dividendos e absorver as quatro aquisições que ela fez no ano passado. Não necessariamente é algo ruim não pagar dividendos, pessoal. Às vezes a empresa está retendo para justamente pagar lá na frente. E, de certa forma, é que a gente já está vendo energias do Brasil. A gente viu a empresa retendo dividendos, fez uma série de investimentos em transmissão que estão entrando em operação e agora a empresa antes lucrava um, agora lucra dois e pode pagar dividendos em cima desses dois, que é muito mais do que ela podia pagar anteriormente. Então, eu acho que tem que ser analisado muito caso a caso. Podemos falar aqui em alguma das principais empresas. Eletrobras, se tiver privatização, acho que deve diminuir um pouquinho o pagamento de dividendos e fazer muito investimento. Se a privatização não sair, eu acho que tende a pagar bons dividendos também. Eu até torço pela privatização. Eu acho que tem muito tempo para ocorrer caso ela ocorra. Vai ser bem uma privatização. O governo ainda vai continuar como principal acionista da empresa, um modelo bem interessante que eu acho que quem mais ganha é o próprio governo, porque ele vai continuar como maior acionista. E daí, acho que é caso a caso as outras. Deixa eu pensar. A End deve pagar dividendos recordes. A Equatorial deve reduzir o pagamento de dividendos, na minha opinião. Energias do Brasil deve pagar dividendos recordes. As de transmissão é sempre recorde. As de transmissão todas. Ali, Taesa, transmissão paulista, essas daí devem continuar pagando bons dividendos. O que mais aí? Pois é, vamos falar de Taesa e de transmissão paulista. O Jonas Francisco perguntou aqui para a gente se transmissão paulista e Taesa para dividendos visando o longo prazo valem a pena. E, aliás, Taesa, nos últimos pelo menos três meses das carteiras recomendadas que a gente compila no InfoMoney e divulgamos mensalmente, Taesa sempre lidera isso aí faz bastante tempo. Taesa não é uma empresa ruim, muito menos a transmissão paulista. O que ocorre é que daí tem algumas coisas contábeis que nem sei se vai lembrar no detalhe aqui, mas a empresa acabou fazendo pagamentos que a gente julga não recorrentes tanto nos últimos anos. A gente até chegou a recomendar a Taesa, recomendamos lá em 2017 e está aqui até hoje, mas eu acho que boa parte das pessoas que compram Taesa por conta de um dividendo, deixa eu ver aqui quanto que está nos últimos 12 meses. As pessoas físicas fazem muito isso, né? Ah, quanto que está o dividendo dos últimos 12 meses? E ela acha que vai se repetir. O dividendo de Taesa dos últimos 12 meses está em 12%. Eu acho praticamente impossível que isso se repita de maneira recorrente. talvez esse ano ainda se repita, mas a tendência é cair daqui em diante. Eu acho que existem algumas empresas que estão terminando o seu ciclo de investimento que agora devem pagar dividendos, que a longo prazo devem pagar mais dividendos. Vou dar nome aqui para duas, Energias do Brasil e a Alupar. CPFL Energia também. Legal. Steter, dentro do segmento de energia elétrica, você enxerga outras possibilidades? Energias do Brasil eu já vi também num outro relatório recentemente aí. O que você tem visto para esse segmento de energia, Steter? Acho que sobre energia é até difícil complementar aí o que o Thiago falou, porque ele de fato entrou ali no detalhe de algumas companhias. Eu volto a concordar, eu acho que é por aí, principalmente o que você citou, Mari, a gente vê muitas casas sempre com Taez ali nas suas recomendações para a carteira de dividendos e é muito interessante a gente notar esse padrão. A empresa, no fim das contas, acaba de fato entregando ou surpreendendo o mercado com as suas divulgações ali, enfim. Até quem está posicionado a longo prazo, acho que é difícil de ficar descontente com a performance de uma empresa num momento de tamanho e instabilidade que o país passou. Claro, empresas de transmissão tendem a ter uma performance mais estável e ela demonstrou a capacidade de continuar entregando ali bons proventos. eu acho que é um nome que é referência nesse assunto e vai continuar sendo assim. Eu não tenho muito adicional que o Tiago falou. Então, o que o Tiago disse sobre a Taez a manter os dividendos aí na caça dos 13%, 12%, realmente é difícil ela manter isso, até porque quando a empresa costuma manter muitos dividendos altos, ela só começa a subir, o yield acaba caindo. Então, o segredo é você comprar barato e não sair vendendo também porque é uma empresa excelente, lucros previsíveis. Ah, mas o yield vai cair dos dois dígitos. Cara, o preço do teto é 6%, então existe por um motivo. É difícil empresas manterem dividendos na caça dos dois dígitos. Então, assim, vamos aqui relembrar um ponto muito importante que muitos ainda se confundem. Dividendos de ações não são comparáveis com a inflação, dividendos de ações não são comparáveis com a renda fixa. A renda fixa te dá o patrimônio além da correção da inflação. Ela te dá um patrimônio se você pegar aqueles qualquer renda fixa que remunere, né? Já as ações, ela dá, sim, o valor, né? O lucro, desconto da ação, porém, novo lucro entra, né? Novo lucro está sempre entrando. Não tem lucro que entre na renda fixa, então não é comparável. Eu já fiz um vídeo explicando detalhadamente isso, não vou entrar muito no detalhe hoje, mas isso é importante, você não fazer esse tipo de comparação, tá? A mesma coisa serve para os FIIs de papel, também são a estilo renda fixa, né? Não vai evoluir. Enfim, vamos então falar aqui sobre o, como que eu fui comprando, aí, né? Então, em 2020, eu comprei a Transmissão Paulista ao longo dos outros anos, Thaís um pouquinho em 2021 também, mas o meu foco principal foi comprar a Transmissão Paulista Thaís em 2020, que deu a oportunidade, aí na sequência, o que que foi? Energias do Brasil alopar várias vezes aí com boas oportunidades, energias do Brasil são oportunidades infinitas, né? Mas aí ninguém quer saber que não está com dinheiro de barata, esse é o erro da maioria aí, né? Copel, no início de 2021 e no fim do ano também deu, né? Acabei não comprando tanta Copel assim, mas é uma empresa legal, deu oportunidades também. A Engie, nossa, a Engie, eu queimei caixa com a Engie no segundo semestre, ali num momento ali, eu não lembro exatamente o mês, que ela ficou muito barata, né? Então, Engie também, porque agora vai vir bons dividendos, vai ter crescimento, sempre tem crescimento, né? Engie, ela estava no pior momento aí, né? Para ela, difícil. Nós temos a CPFL, que foi a última das grandes oportunidades faladas por mim infinitamente aqui, eu já tinha muitas elétricas, eu comprei pouco, eu narrava isso, né? Eu não estou comprando porque eu tenho muita elétrica, não sei o quê, olha a CPFL, ninguém queria saber de CPFL, porque a pessoa vê o histórico do dividendo passado e não entende que o ciclo da empresa vai melhorar. O Tiago não citou a CPFL, mas eu cito, então, Energias do Brasil, Alupar e CPFL, são as empresas aí que vão estar entrando nesse novo ciclo de dividendos, inclusive, se você acompanha aqui o canal, você vê que eu tinha comprado a Equatorial, né? Já faz um bom tempo, estava lá na minha carteira parada, porque eu vi exatamente esse ciclo, falei, esse ciclo vai ficar muito estendido aí de crescimento e para crescer, eu prefiro outras ações. Então, recentemente, depois de uma alta aí, eu falei, vou trocar essas esquecidas pouquinhas aí a Equatorial que eu tenho por CPFL, para aumentar mais um pouquinho a CPFL, tirar a Equatorial, exatamente porque a CPFL já está aliando o crescimento ao dividendo, está mais ou menos na mesma pegada aqui da Energias do Brasil, né? É lógico que oscilações ainda tem, é normal, tá? Mas essas três empresas é a forma de pegar aí um yield um pouquinho mais barato, né? Se você vai pegar empresas super perenes, pagando dividendo ali a 12%, você vai acabar pagando caro. Então, por isso que a Taesa está a esses preços, uma empresa extraordinária, excelente, mas não existe, né? Almoço grátis. Então, ela está um pouquinho esticada, não vou vender, repito esse número às vezes, não vendi nada. Eu repito, né? Aquilo que eu falei ao longo do ano inteiro, né? A Bolsa de Valores não está cara, nem mesmo o setor elétrico subindo aí há muito tempo, ela vem subindo, né? Também não está cara, ainda tem alguns pouquinhos de descontos, mas assim, como nós estamos num momento muito turbulento, eu exijo um desconto um pouco maior, né? Então, não estou comprando nesse momento, mas olha só, a Lopar, vamos ficar de olho que já deu umas correções, já começa a ficar interessante novamente, vamos acompanhar o cenário mundial que está acontecendo, de repente vai cair um pouco mais, e aí você tem que estar preparado, não vai ficar com medo porque a Lopar, ela está com 3, 3, 4, não sei o que, e já está aumentando agora, de 2022, já vai ser um yield maior, 2023, então provavelmente também, e assim, é que a gente vai seguindo na Bolsa de Valores. A SB3 e CESP seriam um 15, quase como se fosse um turn around, esse momento aí de transformação para ganhar dividendos lá na frente, então você espera a SB3 daqui a dois anos, Equatorial num processo de crescimento ainda um pouco longo, depois lá na frente também somente os dividendos, até um pouco difícil de saber quando vai virar essa chavinha, como eu já disse aqui, a Lopar, CPFL, Energias do Brasil já transformando, já virando essa chavinha, Eletrobras muito, na busca pela eficiência e transformação que o preço está fazendo, a privatização ajudaria muito, a Coppel e a CEMIG também nessa eficiência, essa busca dessa transformação, estão executando muito bem isso, é como se fosse também um turn aroundzinho, estão indo muito bem, aí vale lembrar, será que elas vão conseguir continuar isso? Será que não vai ter intervenção política? vamos ficar de olho, a ING nesse processo excepcional de crescer e pagar dividendos, mas os dividendos oscilam e aí quando a empresa está barata por conta de repente de um endividamento um pouco maior, a inflação pegou pesada, esses são os momentos que a gente está comprando e aí vem aquelas que são as favoritas, a previsibilidade da transmissão paulista e da Taesa com dividendos excelentes sempre, mas não conte sempre com dois dígitos, mas a própria transmissão paulista nesse ano de 2022 ela já pode ter um certo impacto no dividendo dependendo de como ela vai reorganizar suas finanças por conta do RBC que foi reestruturado, então no próximo, daqui a um ano e meio já volta ao normal e aí a gente pode contar com dividendos já um pouquinho elevados, ela também tem um processo de investimento, também a empresa está investindo para o fim do RBC lá na frente, então também pode, eu sou lá eventualmente, legal você pensar na média dos dividendos, pensar no longo prazo, pensar no yield on cost e deixa seu like, se inscreve nesse canal aqui e visita também o canal lá do Thiago, um abraço.